Bom dia pessoal, isso aí 7 de setembro de 2021 Amanhã completa 3 meses Olha o nível da sujeira que está o carro, isso que eu já lavei ele uns 2 meses atrás Olha a poeira, está abandonado né Amanhã completa 3 meses que esse carro está parado Sim, nunca mais vou comprar Renault, esse é o último Tem o meu aqui né, só que esse aqui só me dá alegria Quanto é de continuar dando, que é tanque de guerra, não dá problema não Tem casos de Uber aí andando com mais de 600 micro-montas Viatura da PRF, as únicas que não quebra Tudo com 400 micro-montas, esse carro aqui é um show à parte Mas o que aconteceu com esse carro aqui para ele estar 3 meses parado Olha, quando eu compro, quando você pensa em comprar um Renault Nossa, olha a sujeira que está E por que eu escolho sempre os carros da Renault? Nunca tive problema com o carro da Renault Muito pelo contrário, sempre me deu alegria Porque eu busco sempre o lado racional e não emocional Eu odeio ter dor de cabeça, eu odeio ter carro parado Esse carro é da minha esposa E assim, por sorte, ela está rodando no meu E nós temos o Trix também, eu estou andando na minha motinha ali Não sei se vai dar para ver ali a motinha Enfim Isso acaba ajudando Mas e o cara que só tem esse carro para rodar? Como é que fica? Porque eu vou mostrar qual foi o problema, o defeito É um defeito simples, mas mostra a fragilidade na construção do veículo Simplesmente isso Você vem cá Em outubro vai fazer 3 anos que nós estamos com esse carro Olha lá 17 mil quilômetros rodados A seta estragou A chave de seta E isso é considerado um defeito No qual o veículo não pode Transitar Porque isso causa acidente Realmente Ele ficou 2 dias lá na concessionária E aí eles Verificaram que Deu problema na seta E o veículo teria que ficar lá imobilizado Só que estava no sol, né? Imagina o carro 3 meses no sol destruindo Aí eu trouxe o veículo para cá E realmente Como é meio distante Eu passei algumas situações constrangedoras aí Porque Você vira para um lado e a seta está do outro Aí você vai me perguntar Pô, mas por que você não vai lá e desliga Alguma parte elétrica? Pô, eu não queria perder a garantia do carro, né? E outra A Renault está me enrolando Cada 15 dias Eles falam que a peça está chegando Por exemplo A previsão Aí eu entrei em contato na ouvidoria da Renault E Eles disseram que A fábrica está parada Aquela Conversa Padrão, né? Para enrolar a gente Diz que vai chegar amanhã a peça Mas enfim Está aí Eu sempre busquei os carros da Renault Porque São carros honestos Hoje a gente fica com medo de comprar um carro Um veículo Com tecnologia Embarcado com esse combustível lixo nosso E E ficar parado Ou ter O valor das peças bem mais alto A gente fica com medo Eu pelo menos sou sim Eu sou meio Medroso Então eu prefiro um carrinho mais honesto Estou ciente do Que é um carro mais espartano Mas que nunca deu problema Mas é foda Um carro com 17 mil quilômetros Você vai dar certo e o trem quebra? Pô, desculpa, mas Não dá, né? Então Renault nunca mais Nunca imaginei que ia ficar 3 meses sem carro E Sim, estou decepcionado Pela enrolação Que a concessionária toda hora Fala uma Uma data pra mim E E a fábrica agora Me deu o retorno Diz que vai chegar amanhã Então Por causa de chave de seta Nós estamos aí com o carro parado Faz 3 meses Engraçado, né, cara? Quando a gente vê o pessoal colocando na internet Aí Ah Cuidado na hora de comprar isso Aquilo Fiquei tanto tempo sem carro Meu, a gente não imagina Que ia ficar sem carro Na verdade A gente também não Teve essa experiência Por completo Porque Não teve problema algum Dela ficar parado Mas A minha esposa reclama Porque o meu fluência Ali Ele é câmbio manual E ela odeia câmbio manual Então A mulher gosta De um conforto a mais Ficar passando macho Pra ela É complicado Mas enfim Tá aí Mostra a fragilidade Do veículo Tanto nas peças Quanto na reposição Das peças E Desculpa Se a Renault Não tem uma chave de seta Demora 3 meses Imagina se fosse um problema Mais sério E sabe que O que mais me intrigou É Depois de Acho que Faz uns Um mês e meio 45 dias Eu conversando direto Lá com Com o gerente aqui Da concessionária Eu não vou falar aqui não Tô no interior de Minas E Liguei pra ele Falei Pô E aí Chegou a peça Aí o cara Falou assim Pô cara Que peça Pô Você tá de sacanagem Né Porque Nossa Vou te falar Desanima Aí o cara Não lembra Falou Não tô lembrado De peça alguma Falou Pô É da Capto Então você imagina o seguinte Se nós Estamos com o carro Mais caro Da Renault Que hoje é a Capto Imagina O cliente Que tem um Quid O tratamento Que ele vai receber São educados Tranquilos Mas pô Sem comentário Então é isso aí pessoal Cuidado na hora De você comprar um Renault Aí Geralmente A parte mecânica Você não vai ter problema Igual esse aqui Eu uso o motor Do Nissan March Na época Tinha aquela aliança Câmbio CVT Motor e câmbio da Nissan E ali também Motor e câmbio da Nissan Ele não é um 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 F4R Não Ali é um M4R Motor e câmbio da Nissan São carros Que eu tinha preço Mas desanimei Vamos ver O que eu vou pegar agora É isso aí pessoal Qualquer novidade Eu posto mais vídeo Valeu E aí Obrigado.